Olá! Bom, mais uma aula. Eu sou remédio da Fábio do Itaí em Paulista de bordado de adereços. E agora eu vou fazer a segunda parte dessa estampa. Primeiro eu fiz as folhas. Bordei um galho de árvore bem abstrata, bem simples. É mais para mostrar os pontos. Ponto mosca, ponto casado com ponto vírgula e ponto reto e o caseado. E aqui o coating. Ponto corrente com ponto reto dentro, para ficar mais cheio. E agora então nós vamos montar os pássaros e até alguns montados. Um pássaro montado. E nós vamos montar e vou explicar como é que foi feito esse espaço de folhas desidratada. Aqui já tá cortado. Cortar o meio. Deixa sempre o biquinho, a pontinha, o cabinho da folha, para ser o bico do pássaro. Então você vai pegar a tua folha, que você escolher, você cria, você monta do jeito que você quiser o seu pássaro e vai cortar o meio. É esse pássaro aqui. Os outros foram montados com folhas inteiras, né? Aqui para aumentar um pouquinho a cauda. Então eu pus uma metade de uma folha, tal, tal, tal. E aqui então você vai cortar assim e corta o tamanho do bico. A pontinha do... Tá vendo? Para fazer o bico. É uma... pode ser uma garça, pode ser uma cegonha. Ah, mas a cegonha tem... Mas aqui nós estamos fazendo... Uma coisa bem... Ó, tá vendo? Bom, sendo assim, você marca onde você quer fazer e você vai passar a cola primeiro na base. Eu tô usando a cola branca cascores. Demora um pouquinho para secar, mas ela é melhor do que a... A... Aquela instantânea, que a instantânea não dá nem tempo de você montar o teu pássaro, né? E... Ela não espalha muito bem, não. E você vai passar na folha. Passa bem na pontinha. Não tem importância que essa cola saia fica por fora, porque ela não mancha, viu gente? Ó, aqui eu passei bem por fora, para ficar bem coladinho. Pode ver, quando ela seca, ela fica transparente. O biquinho... E a base, essa é por baixo. O biquinho vem por cima. Assim. É um trabalho... É... Com o tempo para você pensar, criar, marcar o que você quer fazer, entendeu? Depois, se você quer que ele dure mais um pouco, você vai... Jogar um verniz por cima, né? Aqui ainda não... Não vou pôr o verniz. Eu vou... Opa. Ó. Assim foi um pedacinho da minha cauda. Mas tem que tomar cuidado com isso. Passa, espera um pouquinho o tecido, depois chupar um pouquinho, é... A cola, né? Penetrar um pouco no tecido, tá? Enquanto você passa primeiro lá, depois você passa na folha... E vai dando espaço. Se você tiver outro pássaro para montar, você vai fazendo no outro, enquanto a cola... O tecido suga um pouco... A cola. E aqui... E outra coisa. O ideal também, para quem... Seria montar com uma... Como chama? Uma... Pinça. Ó. Você pode pôr o rabo cruzado para baixo. A cauda aqui, ó. Isso aqui é criatividade. Você é que vai saber como é que você quer que fique o seu passo. Um tecido... Ó. Para você... Dá uma apertadinha aqui, ó. Um pedacinho de paninho para fazer isso aqui, ó. E com cuidado para a cola não colar no tecido e seu pássaro sair fora do lugar. A mão, às vezes, se estiver cheia de cola, como você faz aqui, você puxa bem junto. Cuidado. Aqui é só para você ter uma base, como é que você vai montar o teu pássaro. Depois... Você vai pegar uma miçanga, um vedrilho e vai... Cadê a cola? Tá aqui. Aqui. Com uma pitadinha de cola. Fazer o olho do pássaro. Um pouquinho mais, porque ela vai, aí você vai colando o olho, porque ela vai demorar um pouquinho para secar, não vai mexer, você vai ter que deixar paradinho para secar, principalmente porque a folha já está bem sequinha, legal né? É um trabalhinho bem gostoso de fazer, fácil, as outras aqui eu bordei umas folhas soltas, caindo e vai ficar bem legal o seu, a estampa do seu tecido. Você pode fazer uma toalha de mesa, uma cortina, aí você usa onde você quiser. Certo? Muito bem, muito obrigada, espero que todos tenham gostado. Até mais, não, acabou o nosso curso de férias. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto